Lote 105, saúde! Corolla, a Premium 21-22 em leilão, é híbrido, ô louco, tá na tela, tá aí o Corolla híbrido, 118 mil reais eu tenho oferta online, é o Lote 105 em leilão, Corolla Premium 21-22 em leilão, 118 mil reais eu tenho, tá com 41 mil rodadas, é novo Corolla, 119 mil eu tenho online, 119 mil reais eu tenho online brinco do 119, há uma oferta de São Caetano do Sul e quem dá mais, 119 mil do Lula, quem dá mais que 119, 119 mil reais eu tenho, 120 mil, 120 mil reais eu tenho plateia oferta brinco do 120, 120 mil reais eu tenho do Corolla, do Lula, e quem dá mais, 120 mil reais comigo, plateia oferta e um, 121 mil reais online, 121 mil reais eu tenho online por enquanto, pode cair o incremento para 500, o incremento agora é de 500 e 500, 121 e 500 comigo, plateia, 121 e 500 eu tenho plateia, 121 mil reais e 500 eu tenho comigo, plateia oferta, é o Lote 105 mesmo, Corolla, a Premium 21-22 híbrido, 121 e 500 eu tenho na plateia oferta por enquanto, e autorizou vendo, uma, 121 e 500 eu tenho plateia, 121 e 500 eu tenho plateia e vou vender, 122, linha mais e 121 mil e 500 reais, comigo na plateia oferta, se não mais, 121 e 500, vendido na última, 121 e 500. Lote número, tá aí, Lote número 106, tá na tela, ó a letrinha, Lote 106, Land Rover, Evoque SE 1616, em leilão, eu tenho oferta de 95 mil reais, oferta online, 95 mil reais eu tenho oferta online por enquanto, 95 e 6, 96 e 7, 97 eu tenho Itaiaém, e o Ita Limeira, 98 mil reais eu tenho online por enquanto, 98, 99 também online, 99 e 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil online oferta por enquanto, e 1, 101 mil reais eu tenho online por enquanto, e 1, 101 mil reais, oferta online, e quem dá mais, 1, 1, é o Lote 106 na tela, Evoque, 1616, em leilão, 101 mil reais eu tenho por enquanto, pode cair incremento para 500 também, o incremento agora é de 500 em 500 reais, é o Lote 106 na tela, Land Rover, Evoque, 1616, em leilão, 101 mil reais eu tenho online e vou vender, 1, 101 mil reais a oferta online, 101 mil reais eu tenho online e vou vender, 2, 2 e 101 mil, a oferta de Limeira, sem ninguém mais, 101 mil, ninguém mais, vendido online, Lote 109, Toyota Hilux, SWSRXA4FG, 1616, em leilão, tá na tela, é uma SW, 134 mil reais eu tenho oferta online e quem dá mais, 136 Itaiaém, 136 eu tenho online, por enquanto, 136, e quem dá mais, é o Lote 109 na tela, Hilux, SW1616, em leilão, volume 1, quem dá mais que 136, 136 eu tenho online, 136 mil reais a oferta online por enquanto, pode cair incremento para mil, o incremento agora é de mil e mil reais, é o Lote 109 na tela, Hilux, SW1616, em leilão, 138 mil reais eu tenho oferta online, é de Itápolis, 138 online, Cadê Itaiaém, 138 online eu tenho, e autorizou vendo, 138 mil reais eu vou vender, volume 1, 138 mil reais eu tenho oferta online, 138 eu tenho, vou vender, Bane Duas, é o Lote 109, e 138 mil, a oferta online, sininha mais, 138 mil, vendido online, Número 229, Hyundai, Santa Fé V6, 1314, em leilão, tá na tela, 56 mil reais, ó o louco, interior caramelo, bonita, Santa Fé, 56 mil reais eu tenho oferta online, e quem dá mais, 56 mil reais é online por enquanto, pode uma, quem dá mais que 56, 56 eu tenho na Santa Fé, 1314, em leilão, 57 mil, Londrina, volume 1, e quem dá mais, 57 mil reais a oferta online, 57 mil online, eu tenho 57, 57 eu tenho, pode cair o incremento para 500, por favor, o incremento agora é de 500 em 500 reais, é o Loto 229, Santa Fé, 1314, em leilão, 57 mil reais eu tenho por enquanto, e autorizou vendo, 57 eu vou vender, Rulina, 57 mil reais a oferta Londrina, 57 eu tenho e vou vender, 2 e 2, diga mais, e 57 mil, vendido online. Lote número 194, Landai 3012, 12, em leilão, oferta auditório, 22 mil e 500 eu tenho, oferta auditório, por enquanto, não mais, 22 mil e 500 eu tenho, oferta auditório, e se não mais, é continual, do Rio, uma, 22 mil e 500 eu tenho, oferta auditório, por enquanto, e se não mais, é 23 mil e 500 eu tenho, oferta online, 23,500 eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais é 24 24 mil reais eu tenho A oferta auditório 24 eu tenho A oferta auditório dole uma 24 mil reais eu tenho A oferta auditório E se não mais eu vou vender Dole duas e 24,500 online 24,500 eu tenho 24,500 eu tenho A oferta online dole uma 24,500 eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas e 25 mil Eu tenho a oferta e vou vender 25 ou entra online? Desconstela 25 mil reais eu tenho A oferta online e se não mais Eu vou vender dole uma 25 mil reais eu tenho A oferta online E 500, 25 e 500 eu tenho Entra online lá no Bauru Ah Bauru mandando oferta 25 e 500 eu tenho A oferta online E se não mais 26 mil A oferta auditório Uma 26 eu tenho A oferta e 500 online 26 e 500 eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Uma 26 e 500 eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas e 26,500 A oferta online E se não mais Venda Um loto 196 Fusion 2,910 E leilão 22 eu tenho e 500 22 e 500 eu tenho A oferta auditório 23 e 500 online 23 e 500 eu tenho A oferta e oferta online Por enquanto Não mais 23 e 500 eu tenho A oferta e oferta online 23 e 500 eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender dole uma 23 e 4 24 eu tenho A oferta online 500 24 e 500 eu tenho A oferta online E se não mais 25 eu tenho A oferta online 25 e 25 eu tenho A oferta online por enquanto Não mais 25 e 500 eu tenho A oferta online 25 mil e 500 eu tenho E se não mais eu vou vender dole uma 25 mil e 500 eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dá-lhe duas e vinte e cinco miligramas a oferta online. Venda. Muito obrigado pela paciência dos senhores. Peço aos nossos amigos internautas que estão participando aí pela internet dá um F5 na tela, atualiza todo o sistema para participar aí com tranquilidade. Daí é o lote duzentos e trinta e três, Capitiva Sport FWD 1010. Está sem chaves e eu tenho oferta de dezoito mil e quinhentos reais a oferta online. Quem dá mais que dezoito e quinhentos? Dezoito mil e quinhentos eu tenho oferta online. Dezoito mil e quinhentos eu tenho oferta de São Caetano do Sul. Dezoito e quinhentos eu tenho online por enquanto mesa. Dezoito e quinhentos eu tenho na Capitiva. E autores eu vendo. Dezoito e quinhentos eu vou vender. Do Lima é o lote duzentos e trinta e três. Dezoito e quinhentos eu tenho online. Se não mais eu vou vender. Dois e duãs e dezoito mil e quinhentos reais a oferta online. Se ninguém mais, dezoito e quinhentos. Vendido online. Lote número 264 e X35, 13 e 14 em leilão, sinistro, pequena monta, 24, 25 e 500, 26 e 500 eu tenho, a oferta online, 26 mil e 500 eu tenho, a oferta online por 27 e 500 eu tenho, a oferta online, 27 mil e 500, 28 mil, 28 eu tenho, a oferta online por enquanto, quem dá mais, 28, 28 eu tenho, e 500 eu tenho, a oferta online, 28 mil e 500 eu tenho, 29 mil, 29 eu tenho, a oferta online por enquanto, quem dá mais, 29, 29 eu tenho, a oferta online, não mais, 29 mil reais eu tenho, a maior oferta online, 29 eu tenho, ensino mais, é condicional, dure uma, 29 mil reais eu tenho, a oferta online, ensino mais, é condicional, dure duas e 29 mil reais, a oferta online, é condicional.